Seja bem-vindo, como estás, mano? Boa noite, boa noite, senhora Ariel, boa noite, casal, família Genas, boa noite, povo, nação angolana, boa noite, mundo inteiro. Eu tenho muito gosto em fazer parte desta live, ou gosto e orgulho ao mesmo tempo, até porque sou o mentor de toda esta situação desde 2021, o caso Mangenas começou por mim, sou eu, Moisés dos Santos, quem em 2021 fiz a primeira live no programa do Inves Express, a fazer todo e qualquer tipo de denúncias criminosas, acusando diretamente, diretamente, falo com convicção, o governo do MPLA, o governo da República de Angola, envolvendo as mais altas patentes do Estado que governa, ou que supostamente devia governar Angola, e nunca governou. Lembro-me como se fosse hoje, e sempre sem medo de errar, sem medir consequências, venho outra vez, dia 19 de maio de 2021, reafirmar as minhas palavras. Bom, eu vou elucidar muito para além dos dizeres do casal Genas. Primeiro, quando se fala do ministro interior, Eugênio Laborinho, o seu irmão, o seu irmão, sabe bem que desde 2021, eu tentei falar com o Laborinho, onde envolvi o seu irmão Sabu, recebi mensagens o seu irmão, e o Eugênio Laborinho, pura e simplesmente ignorou. Ok? Ignora, tudo bem, nós somos adultos, que ninguém é mais criança, nem o Laborinho, nem eu. O Fernando Rossiado Bambi, eu, Moisés dos Santos, tenho um dossiê, o falecido Raul Dande, no seu gabinete, dentro da Assembleia, onde eu tinha acesso, eu tinha acesso, com o meu passe, se ele estivesse vivo hoje, ele é uma das testemunhas oculares. O Salud Gonçalves e Ana Sinley, dentro da TV Zimbo, eu entro com o meu Mercedes, e estaciono no parque, o Salud Gonçalves vem até comigo, marca o encontro comigo, para lançarmos nas redes sociais, e meia hora antes de se fazer o programa, ele vem até comigo e diz, mano, mano, Salud é meu mano, da infância, de cria, de crescimento, do Valóbia, Sebastião dessa vez, do Marçal, lá da casa da mãe, da Maria dos Santos, a tia Serafina, não sei o que, que eu falo com factos, da Maira, da mãe, eu falo com factos. O Salud, veio até comigo, minutos antes de nós lançarmos, divulgarmos no Fala Angola, ele diz, mano, peço perdão, mas por mim, eu não vou lançar, faz isso por mim. Olha, Moisés, 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 Moisés Santos, um instante, me perdoa interromper, Moisés dos Santos, Moisés dos Santos, Moisés dos Santos, muito, perdoa-me por interromper, por um instante. Temos aqui imagens do filhinho, de Mães Genas, né, a Mami, se puder fazer o pan de novo, só para nós ver aí o pequenote, porque é por isso que vocês estão a lutar, é para salvar, para salvar a vida desses pequenotes, para garantir que eles cresçam com o pai e a mãe, como qualquer uma família tradicional deveria ser. Olha, a criança está ali, é por esta criança que se está a lutar, é por esta criança que você, que tu, Moisés dos Santos, perdão, me enturaste esse casal, que eles pudessem chegar até onde estão. Só chegou, pode continuar, e perdoa-me por interromper, pode continuar o Salú, o Salú Gonçalves, minutos antes de enviarem o artigo para o Falangolo, apareceu e pediu para não fazer, é isso correto? Sim, senhora, correto. E eu, eu, porque cresci com o Salú Gonçalves, também cresci com o Ernesto Bartolomeu, o falcinho do Balduíno Carlos, naquela altura, nos anos 80, éramos os craques das motas, eu levei em concentração, pus a mão na cabeça e disse, não, eu sei que ele está com medo. O Guilherme Galeano era um dos administradores da TV Zimbo, meu primo, Guilherme Galeano Grugel, e então aí deixei, peguei, deixei o dossiê nas mãos do Salú Gonçalves, e fui-me embora, retirei-me. Mas nunca por nunca, como se diz em inglês, eu nunca, I never give up, eu nunca, eu saí da TV Zimbo mais revoltado, porque eu queria denunciar no Falangolo ao Fernando Rucciado Bambi, depois de ter passado pelo gabinete da Procuradora Provincial à Constância, do gabinete do Amaro Neto, meu irmão, que era o diretor dos crimes, e do gabinete da diretora, da Procuradora Provincial Nacional, Lisete Graça. Eu e eles, no gabinete deles, eles conhecem a minha cara, a minha voz, conhecem tudo, sabem de tudo. E sabem... Sabem do que se tratava. Tratava-se do Fernando Rucciado Bambi, dos crimes onde ele estava envolvido, em que eu... Foi em 2021, na qual deixaste o dossiê... Isto foi 2020 para 2021. O senhor Procurador-Geral da República, o tio Pita Grosch, que eu chamo tio, no seu gabinete estava eu, José Carvalho Vasconcelos, e o senhor Procurador, o tio Pita Grosch, estivemos sentados no sexto andar, eu entreguei ao senhor Procurador-Geral da República, a nota de entrega, de recepção, entreguei tudo, ele leu, ele estava de fato cinzento, com uma caneta de platínio, sapatos cinzentos, muito bem apresentado, é boa gente, altamente competente, responsável, e não gostou de ler o Cleo. Automaticamente, ele baixou ordens para que eu, ou que eu, ou que nós, que ele conseguisse liberar os presos que estavam na prisão de Calomboloca, de acionar-me a Pedro, e Pedro Kiala, e Plas. presos, há mais de onze meses, sem qualquer justificação, por prazer do senhor Fernando Riciado Bando. Eu ia todas as semanas, eu ia todas as semanas à prisão de Calomboloca, fazer visitas, levar mantimentos, levar a sua esposa, a Marisa Mulata de Olhos Azuis, que até era sobrinha do Bando, entre aspas, sobrinha e mais, do Fernando Riciado Bando, e eu, chegou a uma altura em que eu saturei-me, eu saturei-me, e eu desafiei, eu, Moisés dos Santos, fiz o desafio jurídico, ao senhor Fernando Riciado Bando. Os seus colegas, os seus diretores, no topo, sabiam do que estava a passar. Só uma questão aqui, Moisés dos Santos, por que deixar, 2020, 2021, a internet está ali, os blogueiros, os bloguistas, está todo mundo aí presente, por que deixar o dossiê na mão de Sérgio Gonçalves, por que é que não tornou público, através de jovens independentes, independentes, que têm a possibilidade de tornar a notícia pública, sem passar pelo filtro da máquina de filtragem do MPLA, através da mídia convencional de Angola? Por que é que não tornou público de outras formas? Muito simples, muito simples, muito simples, porque o Moisés dos Santos sempre lidou com qualquer uma pessoa do topo, do exército ou do governo angolano, do passado ou do presente, e o Moisés dos Santos chegou a uma altura em que disse, eu tenho que sair daqui, vou reunir a família e mais alguns, um dia antes da minha viagem, vou preparar toda a minha viagem, na calada, e quando eu chegar no destino, eu vou dar sequência, por que em Angola eu não estou seguro. Primeiro, segundo, meu sobrinho Larama falece, meu primo com meu irmão Lúthar Rescova, governador de Luanda, falece, um atrás do outro, minha prima Eunice de Carvalho, braço direito da Isabel dos Santos, diretora administrativa executiva da Sonangol, falece, Júlia Mingas, Amélia Mingas, irmãs do Rui Mingas, todos eles de minha família falecem, general Chibanga de Carvalho, irmão, um chefe do Estado-Maior do Exército da Angola, general, já era major em 1987, o Estado-Maior, naquela altura, Chibanga de Carvalho, falece, eu vejo uma leva de pessoas da minha família, todos eles bem posicionados, é Eunice de Carvalho, é filha mais velha do fundador da Igreja Metodista Unida de Angola, conselheiro do Augustinho Neto, do João Lourenço e do Zé Eduardo, atrás do Hotel Trópico, a igreja onde só entra, só trabalha nos sábados e onde vai qualquer presidente e qualquer general ou ministro do topo, até hoje, pronto. Ok. Eu tenho, eu tenho, eu vou responder a sua pergunta e vou chegar lá. Ok. É que nós estamos aqui a falar, nós estamos a celebrar a situação de Mangena e Amame que parece que pelo menos marcaram como tu dizes, o mentir. Marcaram todos e vão marcar mais. Exatamente. Agora é sequência, agora é sequência, graças a Deus. Absolutamente. Pronto, vou acabar em responder a sua pergunta. Por que que deixou o dossiê eu preferi se Salú já havia te dito que não iria publicar? Deixei, deixei-lhe as cópias, deixei-lhe as cópias para apesar a consciência e hoje considero o Salú cobardo. Já vinha público dizer isso há três meses atrás. Muito. Mas trouxe tudo que era, trouxe tudo que era original, inclusive documentos onde eu era o inspetor das operações assinados por mim. E eu estava à espera eu trouxe tudo, eu trouxe tudo, tudo e mais alguma coisa. Todas as acusações deste casal genas estão interligadas às minhas. E todas elas estão na Interpol, no Europol, nos direitos humanos, tudo foi ao Moisés dos Santos quem entreguei. Não foi a Mami nem o Genas. Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa quando chega à praça a Mami